Então, eu tenho aqui nossa tabela aqui de feriados. Vou fazer uma mesclagem para a minha de calendário, então. Então, vamos lá, vamos mesclar a consulta para trazer os feriados aqui para a de calendário. Ó, feriados, essa é a chave. Ele baixou aqui, ó, 24 feriados em 2018 e 2019. Então, eu vou expandir. Quero trazer só o nome do feriado, porque a data eu já tenho e o dia da semana eu já tenho na minha de calendário. Então, beleza, está aqui, né? Dia 1 de janeiro é um feriado, né? Dia da semana, ele vai de 0 a 6, tá? Onde 0 é domingo e 6 é sábado. Então, 0 e 6 significa que é feriado. Então, eu vou criar minha coluna, condicionar minha coluna, dizendo feriado sim ou não. Primeira condição para eu saber se vai ser, para eu saber se vai ser feriado, é o meu dia da semana. 0 e 6 é feriado. 1 a 5 não é feriado. Minha segunda condição é a coluna feriado. Se minha coluna feriado estiver preenchida, é feriado. Se ela estiver nu, não é feriado. Então, vamos lá. Vamos adicionar essa coluna condicional aqui, tá? Que eu vou chamar dia útil. Vai ser sim ou não? Dia útil. Então, se meu dia da semana for igual a 0, não é um dia útil. Se dia da semana for igual a 6, não é dia útil. Vamos aqui agora para a coluna de feriado. Se essa coluna for nu, eu quero adicionar aqui o não agora aqui para ele, tá? Qual é a condição para ser não também aqui? Para ele não ser feriado, né? Ela está preenchida, ela não é feriado. E como é que eu sei que ela está preenchida? Ela é diferente de nu. Se ela estiver diferente de nu, ela está preenchida. Então, não é feriado. Se nada disso for atendido, sim, é um feriado. Dá ok para ver se deu certo. Então, vamos lá, né? Dia útil. Texto. Vamos ver aqui. Ele achou um não aqui. Ele achou esse não aqui, ó. Não é. Porque é 0,6, né? 0,6. Beleza. Ele achou outro não aqui. Não é dia útil, porque também é 0,6. E questão de feriado, o que é agora? Carnaval, né? Carnaval. Não é dia útil. Carnaval não é dia útil. 1 e 2. Ó, é 1 e 2, mas está preenchido aqui, carnaval. Então, não é dia útil, né?